Hoje muitos inscritos aqui do Dicas Sabidas trabalham com canais de futebol, famosos canais dark sem aparecer. E por si só, um conteúdo de futebol normalmente é atrelado a notícias, então criadores de conteúdo desse tipo de nicho acabam tendo uma certa dificuldade em como criar conteúdo e também como escalar o seu trabalho a fim de não precisar todos os dias ficar trabalhando, dando voltas em si no conteúdo do canal. Ou seja, criar um conteúdo hoje que tenha visualizações hoje, amanhã e por muito tempo, conteúdos atemporais. E uma outra dificuldade muito grande em pessoas que trabalham com canais de futebol é a questão da monetização, porque hoje a gente sabe que o YouTube não monetiza qualquer tipo de canal. Basicamente hoje o YouTube tem tantos canais para serem monetizados que ele simplesmente pode escolher o canal que ele acha melhor para rodar anúncio e o canal que ele não acha tão bacana, que não está fazendo um conteúdo tão relevante, ele simplesmente fala que aquele canal está fazendo conteúdo repetitivo, que o conteúdo não é relevante e obviamente não aceita monetização. O YouTube está errado nisso? Não, definitivamente não. O YouTube está muito mais do que certo. Hoje ele tem uma gama muito maior de canais do que de anunciantes. Eu faria o mesmo se eu fosse o YouTube. Então como você, criador de conteúdo de futebol, vai conseguir ter conteúdos atemporais no seu canal, sem depender de notícias. A gente sabe que notícias de futebol em geral acabam acontecendo bastante durante os campeonatos. Porém, quando um campeonato acaba, cerca de dezembro, janeiro, onde ainda não começa a nova temporada de futebol, como um canal vai ter notícias. Se não é todo dia que tem uma contratação, não é todo dia que tem novidades quando não tem campeonatos. E aí que entra o tópico do vídeo de hoje. Eu vou te ensinar como você consegue fazer conteúdos ilimitados para o seu canal e ainda praticamente 100% de chance de conseguir monetizar seu conteúdo de futebol sem precisar aparecer. Então vamos lá. Antes de de fato eu te falar que você tem que fazer tal tipo de conteúdo e tal tipo de conteúdo, eu quero te explicar certinho quais são os dois tipos de vídeos basicamente que o YouTube se divide, que são hype e atemporal. O que é um vídeo de hype, Eduardo? Hype basicamente são notícias. Se tratando de futebol, contratações, lesões, próximos jogos, gols da rodada. Isso daqui tudo são notícias. Notícias vivem de hype. Ou seja, a notícia é relevante hoje. Por exemplo, o Cássio do Corinthians sofreu uma lesão. Dados hipotéticos. Então essa notícia fica relevante hoje, que foi o dia da lesão, amanhã, daqui uns dois dias no máximo. Depois disso, vai ser basicamente a recuperação do Cássio. Não vai ter mais o hype na notícia que ele se machucou, porque todo mundo já vai saber. E outra, quando ele se recupera, para que alguém vai querer saber se o Cássio se machucou, se ele já está jogando. Basicamente é isso. Contratação. São Paulo contrata Rames Rodrigues. Eu sei que é uma notícia velha. Mas hoje, para você ter ideia, isso daí, há uns meses atrás, foi um hype gigantesco. Quem fez vídeo sobre isso se deu muito bem. Porém, hoje, qual é a relevância que tem o São Paulo ter contratado o Rames Rodrigues? As pessoas querem saber quando o Rames jogou e quantos gols ele fez. Correto? Não que ele é contratado. Isso todo mundo já sabe. Então isso daqui é o hype. Ah, Eduardo, então canal de notícia não vai pôr hype? Canal de futebol não vai pôr vídeo de notícia? Claro que vai. Só que não. Só isso. Por quê? A notícia, ela é muito boa. Quando você acerta o time do YouTube, coloca o vídeo certo, na hora certa, o YouTube acorda de bom humor e divulga seu vídeo, você consegue fazer 50, 100, 200, 300, 500 mil visualizações num passe de mágica em 1, 2, 3 dias. Porém, a notícia, depois de 3 dias que passa esse hype, não tem mais visualização. Ou seja, você já vai ter que ter preparado outro vídeo nesse meio tempo. Ou seja, você colocou um vídeo hoje, amanhã você tem que colocar outro, depois de amanhã outro, 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 e nem todos você acerta. Chega o momento que aquele vídeo que você fez e acertou, ele para de ter visualizações, seu canal cai no limbo do YouTube. Entendeu? Notícia é muito bom para escalar rápido, porém não a longo prazo. Para vídeos a longo prazo, a gente sempre recomenda vídeos atemporais. Eduardo, o que é um vídeo atemporal? Basicamente, vídeos atemporais, a gente consegue criar eles a partir de busca ou dores. Ou seja, você pode... vou adaptar isso aqui para o futebol. História do estádio, por exemplo. História da Neoquímica Arena. É um vídeo que hoje não tem um milhão de buscas por dia. Mas é algo que as pessoas buscam. Vão buscar hoje, amanhã, depois de amanhã e por muito tempo. Então você ganha poucas views hoje, porém muitas views a longo prazo. Ou seja, seu vídeo não morre. É um vídeo que você coloca hoje no seu canal e ele vai ter visualizações por muito tempo. Não aquele hype, mas tem visualizações há muito tempo. Por exemplo, o Cássio vai se aposentar. Legal, uma notícia. O Cássio, digamos, vai se aposentar. Pega ali e faz a história do Cássio no Corinthians. Pega um jogador, faz a história daquele jogador. Ou quer fazer um conteúdo diferente? Mansões do Neymar. Carros que o Neymar já teve. São conteúdos atemporais que todo mundo vai ver por muito tempo. Conteúdos de webdoc, histórias, conteúdos nesse sentido. Dá totalmente pra você encaixar dentro do seu canal de futebol. Fazendo conteúdos dessa forma, mais caprichados, mais trabalhados. Que você realmente vai ter ali uma busca pra fazer aquele conteúdo. E não simplesmente pegar um Ctrl-C no All Sports. E um Ctrl-V no Clip Chantro pra narrar a voz. Você tem muito mais chances de conseguir, sim, monetizar o seu canal. Porque aí sim vai ser um conteúdo único, original e inédito. Ah, Eduardo, eu não entendo nada de história. Eu não sei escrever. Como que eu vou fazer aqui a história do Cássio? Poxa vida, meu. A gente tá no ano... Não é no ano. A gente tá na década da inteligência artificial. Você pode pegar o ChatGPT, o Copilot do Bing, o Bard do Google. O que você imaginar. E fazer seu vídeo ali. Só dar sugestão pra ele. Ele escreve a pauta toda do seu vídeo. Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui no canal recente. Falando como fazer roteiros pra vídeos utilizando o ChatGPT. O link vai estar aqui no card de acima. Então, basicamente, é isso. Então, basicamente, é isso que eu queria te passar. Você viu aqui que ao longo do vídeo eu te expliquei sobre os detalhes de um canal dark de futebol. Sobre tipos de vídeo que são, basicamente, duas classificações. Eu falei a grosso modo, mas basicamente são essas duas. Hype e a temporal. Cada uma tem a sua hora devida e o seu porquê de fazer. Mas você pode simplesmente utilizar as duas ao mesmo tempo. Por quê? Como eu já expliquei. O hype é notícias, basicamente. O hype eu vou definir como notícias no geral. Todos os dias você vai ter que fazer vídeos. Isso eternamente. Por quê? Se uma semana você resolve viajar ou não pode gravar vídeo. Seu canal fica sem views. O atemporal não. Você tem menos views. Porém, você tem views todos os dias, todos os meses, por muito tempo. É um vídeo que você faz hoje. E daqui dois anos, monetizado, ele vai continuar te girando receita. Pouco mais vai. Então, o dia que você não consegue fazer uma notícia, tá tudo bem. Você tem outros vídeos no seu canal pra suprir. Ah, Eduardo, hoje não teve nenhuma notícia relevante. Ninguém contratou. Não aconteceu nada no time que eu falo no meu canal. Faz um vídeo atemporal. Investe mais um tempo. Faz um vídeo atemporal. No outro dia, coloca uma notícia pra alavancar teu canal. Mas você sempre vai ter aquele vídeo. Ou aqueles vídeos coringas no seu canal. Fechado? Basicamente, era isso que eu queria te passar no vídeo de hoje. Além de tudo isso, você também pode colocar vídeos de review no seu canal. Mas aí, assunto pra outro vídeo. Fechado? Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo aqui no Dica Sabida. Se gostou, não esquece de se inscrever. Deixar um like. E aqui na descrição tem o link pra nossa comunidade do WhatsApp. Gratuita pra você entrar lá, tirar dúvidas sobre YouTube, sobre blog. Sobre o que você tiver relacionado a trabalho na internet. Fechado? O link tá aqui na descrição. Eu, Eduardo, vou ficando por aqui. Te espero pro próximo vídeo aqui do Dica Sabidas. Ou comigo, ou com o Gutenberg de Oliveira. Até lá.